E ela pisa, foi Mãe de ter duro olhar, te leve, Maria vem Quando o vento aumenta um tom, Maria vem Infinita, luz divina, mente e amor Todo chão que ela me salvou Uma canção pra ela Luz que me alumiou Ela, clarão que invade o golpe Faz do mundo amor Vem, Maria, verdes dias Amém Vem, Maria, todo dia Amém Maria, todo dia Amém A Maria, todo dia Amém Todo dia, sim, Maria